e a parte nuclear aí entra a marinha do Brasil ela comprou a briga meu irmão Pois é a marinha cara a marinha eu vou ir né cara alguma coisa que eu admiro na marinha que eu falo para todo mundo cara a marinha ou ela fez um trabalho tão foda na parte de energia nuclear a marinha já sacrificou o CFN já sacrificou a própria esquadra já sacrificou tudo mas ela nunca abriu mão do conhecimento nuclear graças a marinha do Brasil e a insistência da marinha hoje a USP universitário doutores do Brasil tem laboratório para estudar em material e sabe como é que é feita toda a cadeia desde lá da mina lá de Caetité é Santa Quitéria lá na Bahia no Ceará até a a formação das partilhas nuclear graças a marinha a existência da marinha então todo o conhecimento nuclear é x o Brasil tem esse conhecimento completo nuclear qual a parte da agora tá bom o o reator nuclear o reator nuclear não é energia nuclear em si que é o problema é você criar um material que que aguente a pressão da reação nuclear lá dentro ela é física dos materiais entendeu que eu tô te falando porque o urânio Brasil ele libera altíssimas temperaturas são milhões são centenas de milhares de graus ali então o invólucro aquele tipo assim ó isso aqui é o reator vou fazer uma reação nuclear aqui dentro isso aqui tem que aguentar a pressão da da energia então não é a energia nuclear em si que o problema da marinha é o material para conter o reator entendeu o resto da marinha domina tudo 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 Brasil Brasil então os maiores cientistas do mundo tá tá no Brasil então quando o Brasil fala de energia nuclear com a Rússia com a China não sei com quem não é para aprender como é que trabalha o o isótopo é como é adquirir o material que para conter esse material radioativo que aí entra a indústria né cara é uma indústria altamente especializada e e guardado a sete chaves o cara não libera o reator é assim a peça é assim o invólucro dele é com esse material aqui entendeu que é cara porra é o último a barreira da humanidade pô de conhecimento é isso aí e com isso aí evolui rápido para uma é para o artefato que lá cara o artefato nuclear o Brasil sabe já conhece aí desde a década de 80 tal como é que faz o fazer lançar e se aceita o clube do clube nuclear porra é complicado cara porque eu no passado o nosso presidente foi lá e fez aqueles acordos lá o FHC né não a gente não quer somos o bonzinho nós somos paz e amor lá 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 a gente não tá em guerra porra cara a função do do da desvoasão nuclear não é você atacar ninguém não o cara não mexer contigo mexer contigo é uma espada meu irmão não puxa a espada aqui sabe pega ele a porrada para cima entendeu quem tem cara o cara fica lá vou te pegar tu vai ver da próxima vez fica só nessa não vai porque o seguinte não adianta soltar 100 bombas no país que tem arma nuclear e soltar em você tu foi para o barro eu também meu irmão o a desgraça é feio entendeu pois é e não precisava ter assinado né é cara que você e botou no papel acordo internacional que você não vai fazer já já deixa a regra para todo mundo é cara mas aí você pode quebrar pô eu não vou mais assinar não proliferação nuclear fazer artefato para 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 a defesa interna isso aí eu não vou se meter isso eu não sou da relação exteriores eu não sou diplomata mas tudo isso aí é que é público isso aí entendeu o problema todinho que o Brasil não tem artefato nuclear não tem essas armas de longo alcance para fazer a que a gente chama guerra em profundidade e na sua fronteira tem um país nuclear que é a França cara isso na Guiana Guiana francesa então a gente faz fronteira com a nação nuclear entendeu e e não pode nem e o turiname é coxadão da Inglaterra qualquer coisinha ali a Inglaterra chega e foi colônia inglesa deu o que eu tô te falando sim um pau da barraca ali é um é um é Inglaterra ali com outro nome é o que eu digo que eu disse o seguinte né a partir do momento que botou tem uma regra que a marinha não pode nem além não pode que é constituinte exatamente tá na constituição tá na tá na regra que o clube cara aqui foi 98 94 94 e agora não foi 2004 2002 alguma coisa é foi um pouco mais para frente é 98 acho que foi 98 acho que foi mais ali para então já né tinha um 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 é um governo inteiro é tinha um mandato já tinha um mandato já dele e aí mesmo prejudicou cara botou o Brasil podia não o Brasil podia não ter feito o artefato nuclear mas não ter assinado nada deixava em branco meu irmão um filho é sabe que é o espalhito está na área vai estar lá o dedo é ué o problema é que agora meu irmão a a parte toda de conhecimento da marinha não pode ir porque é incondicional cara quer dizer a marinha fez a parte dela cara inclusive com a o abastecimento das usinas nucleares de de angra 12 é uma a usina lá de resende tudo é a marinha que fabrica tudo cara a marinha que a cabeça é o é o a ponta de lança e sei tudo entendeu é o vetor a energia nuclear no Brasil é a marinha aí tem as comissões de energia nuclear e setores que tem as comissões aí mas isso aí cara é o Brasil deve ser a marinha cara a marinha desiste porra que já era cara e é e é caro meu irmão para tudo é usar energia nuclear medicina nuclear se eu fosse não fosse a marinha não tinha medicina nuclear no Brasil pô o poderia ter mas com nível altíssimo de de o estado entendeu bom é isso é teu conhecimento já já é bastante coisa é que isso aí é o dia a dia nosso dentro da marinha para quem pega estuda tem revista nossa que fala sobre isso aí tá só estudar cara isso aí não precisa ser comando para entender isso aí não a marinha tem várias publicações tem uma revista chamada revista marisma brasileira toda hora tem artigos explicando a energia nuclear como é que é feito o exótico tem inclusive o serviço pode ir lá e comprar pô se associa lá e comprar entendeu sim